Sabe onde é que eu estou? Aqui no Centro Executivo da Usina Hidroelétrica de Itaipu. Eu estou falando da principal produtora de energia limpa do mundo, localizada aqui em Foz do Iguaçu, às margens do Rio Paraná. Itaipu produz atualmente 11% de toda a energia elétrica consumida no Brasil e 88% da energia elétrica consumida no Paraguai. E foi aqui que a Ciel Telecom realizou um importante projeto de modernização da sala SAGE, Sala de Gestão Estratégica, uma sala de situação equipada com soluções de alta tecnologia. A sala foi desenhada para otimizar a visualização das informações exibidas, permitindo uma visão perfeita da tela, independente do local onde a pessoa estiver sentada. Nós temos aqui um video wall com 18 telas, resultando numa área de visualização de 12 metros quadrados. Além disso, essa sala possui um sistema de videoconferência integrado com streaming, ou seja, é possível gravar todas as reuniões que acontecem aqui, transmitir essas reuniões através da internet ou da rede local. A sala ainda conta com automação completa, com painel de agendamento de sala, sistema de áudio de última geração, cortinas blackout motorizadas e iluminação automatizada. Após ganharmos a licitação pública para a execução desse projeto da sala SAGE na Itaipu, nos deparamos com uma série de desafios. A começar do fato de termos literalmente assumidos somente a casca que havia. Praticamente fazer toda a instalação de todo o ambiente. Não só a parte de equipamentos em si, mas também imobiliário, por exemplo. O projeto da sala SAGE foi um projeto muito importante para a Shuri, principalmente por se tratar de uma grande binacional que envolve dois países muito importantes, então é o Brasil, onde nós estamos e o Paraguai. E essa sala é uma sala onde grandes autoridades são recebidas, onde a própria diretoria da Itaipu analisa as questões situacionais da represa. A Shuri conseguiu contribuir com o seu novo sistema de conferência chamado Microflex Complete. Então a Shuri tem muito orgulho de ter participado desse projeto e a gente está muito feliz com o resultado que a companhia atingiu. Além da sala SAGE, a CEL Telecom também implantou um sistema de vídeo monitoramento com aproximadamente 50 câmeras fixas e speed dome com tecnologia IP, além da instalação de toda a infraestrutura com switches de rede, servidores e gravadores de vídeo digital. Para ampliar a segurança do prédio executivo, foi instalado também um sistema de detecção de incêndio, composto por detectores de fumaça endereçáveis, painel de detecção, avisadores audiovisuais e acionadores manuais. Com uma equipe especializada no Brasil e na América Latina, a CEL Telecom, com todo o seu expertise em desenvolver projetos end-to-end, consegue antecipar riscos, diminuir prazos de entrega e garantir o resultado final do seu... E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri